Olá professores, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizada no centro da cidade de Caçapava, diretoria de ensino região de Taubaté. E no ATPC da semana, 17, 18 e 19 de agosto, nós vamos estar falando sobre o primeiro seminário de boas práticas do João Gonçalves Barbosa e também fazendo uma reflexão sobre a nossa agenda. Lembrando que nós estamos na semana A. E na semana A, o nosso ATPC vai das 7 horas da manhã até as 7h45 aqui comigo no Microsoft Teams, na live ao vivo ou também pela plataforma do YouTube. Você que nos acompanha no YouTube, não esquece de se inscrever no canal da escola e ativar o sininho das notificações para ficar em dia com tudo que é novidade do João Gonçalves Barbosa. Então, seguimos na semana A com a ATPC Live, tema local da escola, das 7 horas da manhã até as 7h45. Conforme o cronograma, das 7h45 até as 10h, nós temos formação no canal da EFAP, Centro de Mídias. E aí eu vou estar explicando para vocês qual é a dinâmica. Também, das 10h às 11h30, ATPC na diretoria de ensino. E das 11h30 ao meio de 15h, é o momento de desdobramento que nós fazemos o nosso formulário no Google Forms. Então, fique atento, mantenha a sua agenda sempre atualizada para não se perder durante a formação. Bom, falamos da formação. É importante que vocês saibam que o ATPC de terça-feira, dia 17 do 8, trata de assuntos sobre ciências humanas. Das 7h45 até as 8h30, Conviva, Programa Dignidade Íntima, no canal Formação de Professores. Das 8h30 às 10h, Possibilidades de Planejamento Integrado, Unidade Curricular 1, Aprofundamento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Superar Desafio, ED Humanas, canal Formação de Professores. Ainda no dia 17 do 8, nós temos também, no canal da Gestão, destinado ao público da Matemática, Reunião de Trabalho, Recuperação e Aprofundamento, Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Matemática. Lembrando que é uma formação de caráter, de curiosidade, de caráter curioso para aqueles professores que têm interesse de saber como está sendo ensinado a Matemática, como está sendo passada a Matemática para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais. No dia 18 do 8, quarta-feira, a formação é da área de Conhecimento de Linguagens. Das 7h45 às 8h30, repete Conviva, Programa de Dignidade Íntima, no canal Formação dos Professores. Das 8h30 às 10h, a formação integral dos estudantes no itinerário formativo de aprofundamento, também no canal Formação dos Professores. Ainda no dia 18, desvendando ferramentas do Classroom. É isso aí, gente. Temos essa formação das 14h até as 15h30, sobre ferramentas do Google Classroom, que será transmitido no canal Desenvolvimento Profissional 1 e também no YouTube do Desenvolvimento Profissional 1 do Centro de Mídias. No dia 19 do 8, nós temos o ATPC de Ciências da Natureza e Matemática e será tratado das 7h45 até as 8h30, Conviva, Programa de Dignidade Íntima, no canal Formação dos Professores. A partir das 8h30, nós teremos, então, Ciências da Natureza, Aprofundamento de Ciências da Natureza, Ciência e Ação. O professor vai das 8h30 às 10h no canal Desenvolvimento Profissional 2. Já os professores de Matemática das 8h30 às 10h vão tratar Aprofundamentos de Matemática para o Ensino Médio, Unidade Curricular 1. Vai para o canal Formação de Professores. Ainda no dia 19, na parte da tarde, das 13h às 14h, Programa Escola Mais Segura, Sétima Trilha Formativa, Primeiros Socorros. Isso vai estar acontecendo para a área de Linguagem, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, ou seja, para todos, nos canais Formação de Professores, Professores Municipais e no YouTube. Então, fica aí a programação dos ATPCs da Semana dentro da EFAP, Centro de Mídias. No Núcleo Pedagógico, segue os links e o QR Code para que você possa ter acesso. Você que é professor de Ciências Humanas, acompanha o ATPC do Núcleo Pedagógico no dia 17 do 8h, a partir das 10h até as 11h30. E você que faz o ATPC no período da tarde, das 16h30 até as 18h. Já os professores de Linguagens, no dia 18 do 8h, fazem o ATPC das 10h da manhã até as 11h30. E no período da tarde, nós não temos ATPC. Então, não temos professores João Gonçalves que fazem ATPC no período da tarde na área de Linguagens. Para os professores de Ciências Humanas, de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, aguardem o link que será disponibilizado diretamente no grupo do WhatsApp Business. Bom, falando do calendário, calendário escolar terceiro bimestre, João Gonçalves Barbosa. Apenas uma revisão. Tivemos o início do terceiro bimestre no dia 2 de agosto, com quatro semanas de aulas remotas pelo Centro de Mídias e Google Classroom. Já estamos na terceira semana. No dia 5 de agosto, nós tivemos reunião do MMR, nível escolar, N3. No dia 7 do 8, dia D, indicação das eletivas, feirão da eletiva. Sendo que no ATPC 10, 11 e 12, nós apresentamos para você o relatório do feirão das eletivas. Estamos aguardando aí o fechamento dos trabalhos, os títulos de projetos que os professores estão desenvolvendo, que temos o período de lançamento. Com relação ao dia 11 do 8, nós tivemos, então, a reunião extraordinária de conselho de escola quando foi apresentado, oficializado, os itinerários formativos para que nossos alunos pudessem começar, então, as suas matrículas a partir do dia 16 de agosto. O dia 22 do 8 terá grande comemoração, né? Já dentro dessa semana, o próximo domingo, nós celebraremos o Dia do Folclore no Brasil. É importante vocês terem uma noção sobre a mitologia Tupi-Guarani, conhecer um pouco sobre a forma com que os nativos tratavam os seus deuses e por aí vai. É uma identificação com a nossa cultura ancestral, digamos, dessa forma. No mês de setembro, nós temos cinco semanas de aula remota, sendo que na terça-feira, dia 7 de setembro, celebramos 199 anos da proclamação da independência do Brasil. Então, essa é a atualização do nosso calendário até o mês de setembro. Com relação aos ciclos, retomando o funcionamento do ciclo de atividades, ciclo de atividades, ele funciona da seguinte forma, atividade no Google Classroom, que corresponde a quatro horas de estudo para os nossos alunos. É importante relembrar que, se estivéssemos no presencial, o aluno estaria na escola num período de 5 horas e 15 minutos, aproximadamente. Bom, dentro desse período, nós temos, então, quatro horas de estudos referentes ao Google Classroom, onde Matemática e Língua Portuguesa preparam três atividades no ciclo, reforçando sempre que a primeira série do novo Ensino Médio com Habilitação Técnica possui quatro aulas semanais. O Ensino Médio regular, segunda e terceira série do João Gonçalves, esse ano, possui cinco aulas de cada um dos componentes. E no Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano dos anos finais, seis aulas de Língua Portuguesa e Matemática. Já Geografia, História e Ciências do Ensino Fundamental nos finais possuem quatro aulas semanais, o que corresponde, então, 12 aulas. Pensando, 12 aulas, duas atividades no ciclo. Lembrando sempre a referência de atividade para seis aulas dentro do ciclo. Outro ponto importante, todos os componentes com duas aulas semanais produzem uma atividade no ciclo, porque a cada agrupamento de três semanas é equivalente a seis aulas. Importante lembrar também que o componente de tecnologia, dentro de um ciclo, ele produz apenas uma atividade para uma quantidade de três aulas, porque tecnologia tem uma aula por semana. Outro ponto importante que completa a formação dos nossos alunos diariamente é a uma hora e meia de estudos ao vivo no Centro de Mídias, é isso mesmo. Todos os dias o Centro de Mídias oferece, do sexto ano do Ensino Fundamental nos finais, a terceira série do Ensino Médio, uma hora e meia de estudos ao vivo com os professores do Centro de Mídias, e diga-se de passagem, muitos dos nossos professores têm acompanhado ao vivo essas aulas no chat, fazendo interação com os nossos alunos, e tudo isso contribui significativamente para a aprendizagem de todos nós. Na sequência, atividades no CAED. A atividade no CAED é uma atividade excepcional, ela pode ter o seu início dentro e o término dentro de ciclos diferentes, ou seja, início é o término das sequências digitais, que a atividade no CAED serão as sequências digitais, que é português e matemática, referente ao material do Aprender Sempre, e avaliação da aprendizagem e processo, que é referente ao currículo em ação, e o São Paulo faz escola. Então, fiquem atentos, porque essas atividades do CAED, ela pode acontecer dentro ou fora do nosso ciclo. Então, ela pode começar no ciclo 11 e terminar no ciclo 13, por exemplo. Reforçando que agora, essa semana, até o dia 20, o aluno pode realizar as atividades da segunda avaliação da aprendizagem e processo, que ainda está aberta até o dia 20. Então, é importante cobrar esses alunos, mandar mensagem para eles nos nossos planos, dentro do mural do Google Classroom, para reforçar com eles, que é o realizar essas atividades. Para cada atividade feita no CAED, o aluno tem direito à compensação de duas faltas por matéria, assim que o professor possa fazer sua identificação. Vamos lá? Seguimos o ciclo 11. Nós estamos no ciclo 11, que se encerra no dia 20 de agosto. Então, é importante já se esquematizando. Ciclo 11 foi trabalhado, então, São Paulo faz escola, currículo em ação, sequência digital 1, 2, 3, 4, e já começamos, então, a sequência digital número 4, e também a segunda avaliação da aprendizagem e processo. Isso tudo está dentro do ciclo 11. Então, é muito importante saber que São Paulo faz escola, currículo em ação, estão sendo trabalhados com as habilidades do segundo bimestre. A partir do dia 28 do 11, sim, efetivamente, começamos as atividades do São Paulo faz escola, do Aprender Sempre, currículo em ação, do terceiro bimestre, que já está disponível no nosso site. Basta acessar o jgbarbosa.blogspot.com, vai lá, clicar em materiais, biblioteca virtual, no hashtag, né, biblioteca virtual, que você vai ter acesso a todos os materiais dos alunos, e posteriormente também, assim que finalizarmos a nossa curadoria, o material do professor. Mas, para aqueles que já tem um domínio mais amplificado, você pode acessar o EFAP. Lá dentro do EFAP tem todo esse material disponível e aberto para toda a comunidade escolar. Importante ressaltar, dentro desse ciclo do terceiro bimestre, ele se encerra no dia 8 do 10, que será a realização do conselho de classe série. Lembrando que, dentro do dia 4 do 10, até o dia 8 do 10, nós estaremos trabalhando a semana de recuperação intensiva. Então, tem aí todas as ligações que possível visualizar, a partir desse organograma, os nossos passos e os caminhos a serem seguidos. Nessa tabela, é possível identificar, então, os prazos onde os professores postam os planos e até onde o professor pode corrigir. Lembrando que o Google Classroom é uma exclusividade da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa e que enriquece cada vez mais o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos. Então, essa determinação de prazos, essa colaboração, coletiva entre os colegas, de identificar, de fechar as atividades, de fazer as devidas indicações, enriquece cada vez mais o trabalho realizado por todos nós aqui dentro. Então, é importante que você esteja sempre dentro dos prazos sem se perder. Então, aqui você vê o Ensino Fundamental Anos Finais e aqui você vê o Ensino Médio reforçando sempre que o ciclo 11 encerra dia 20 do 8 e o ciclo 12 será com atividades e desenvolvimento do terceiro bimestre. Nesse momento, conforme a orientação do SEDUC, nós estamos fazendo até o dia 20 aulas de revisão do segundo bimestre, trabalhando temas importantes e contemporâneos da atualidade, mas sempre focado nas habilidades que foram do segundo bimestre. Vamos falar sobre o primeiro Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem J.G. Barbosa? Primeiro, SBPA J.G. Barbosa. Bom, falei disso na semana passada ao encerrar o nosso expediente. Então, segue aí o funcionamento desse primeiro Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem do J.G. Barbosa. O objetivo do seminário é compartilhar experiências e promover reflexões sobre boas práticas nos processos de Ensino e Aprendizagem. Assim, espera-se que o seminário proporcione aos docentes e participantes um ambiente adequado para exposições, discussão e reflexão. O seminário será realizado no formato online no mês de setembro e os trabalhos serão publicados nas redes sociais da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa. O prazo de entrega até o dia 27 de agosto de 2021 ao meio de 35 no e-mail pjgb.autiluco.com Na hora de mandar o e-mail se você estiver fazendo pelo celular aponta a câmera do seu QR Code do seu celular para o QR Code aqui na nossa tela e você automaticamente já vai ser direcionado para o e-mail padrão já pré-digitado que vai facilitar muito a entrega do seu material para mim. bom vamos falar um pouquinho sobre o material como esse material precisa ser construído então a proposta é que esse material seja construído no PowerPoint e ele vai ser composto pelos seguintes elementos o elemento o elemento número 1 é a contextualização a gente vai estar falando lá na frente sobre essa contextualização o elemento número 2 a proposta o elemento número 3 o desenvolvimento o elemento número 4 evidências e registros o elemento número 5 avaliação o elemento número 6 referências o elemento número 7 nós estaremos falando sobre agradecimentos é importante sempre colocar todos esses elementos dentro do nosso desenvolvimento dentro do nosso dia a dia para que a gente possa cada vez mais enriquecer aquilo que nós já fazemos com organização e evidenciando é importantíssimo que todos nós tenhamos o nosso próprio portfólio para que em momentos de exposição que em momentos de organização como é essa proposta para o mês de setembro nós possamos de fato mostrar o que cada professor realiza dentro do seu ambiente residencial dentro da sua construção de projeto de vida dentro da sua construção de professor então é muito importante que nós nos organizemos para que nós possamos levar a nossa escola cada vez mais à frente para que cada professor tenha a liberdade de apresentar a sua boa prática conforme o seu desejo conforme o seu desenvolvimento e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos bom a contextualização a contextualização ela é padrão então hoje seria essa contextualização a escola estadual professor João Gonçalves Barbosa está localizada no centro da cidade de Caçapava e atualmente atende aproximadamente 600 alunos matriculados do sexto ano do ensino fundamental anos finais a terceira série do ensino médio todos os alunos estão conectados e realizam as atividades virtuais na plataforma centro de mídias nas plataformas centro de mídias e aprofundamento na plataforma centro de mídias óbvio e aprofundamento no Google Classroom além de participarem das avaliações externas promovidas pela Seduc dentro da plataforma SEDE e CAED olha isso então a gente escreve o texto depois a gente mesmo se perde e é isso aí bom tá aí a contextualização seria essa padrão né coloca foto da escola se você quiser enfeitar mais um pouquinho falar um pouquinho sobre a sua visão perfeito na sequência a proposta né então o público-alvo dessa proposta primeiro a gente vai pensar como definir esse público-alvo porque a definição do público-alvo para o desenvolvimento do projeto é certamente uma das etapas mais importantes para o sucesso da nossa proposta veja bem quando a gente vai preparar uma aula a gente precisa primeiro saber se a gente estivesse preparando um projeto para colocar em apreciação como é o caso das eletivas quando cada professor tem uma eletiva e os alunos escolhem com o que ele quer estudar é importante que o professor siga essa segmentação geográfica onde ele vive ou onde costuma ir né pode ser que a partir dessas duas primeiras perguntas a gente consiga identificar quem são esses alunos e a partir disso desenvolver um projeto específico para eles né como nós estamos pensando dentro da sala de aula que ela é fechada né existe uma quantidade de alunos matriculados e no momento em que a gente realiza uma proposta de trabalho que seja um plano de ensino que seja um projeto enfim a nossa aula do dia a dia é importante sim saber onde esses alunos vivem o que eles costumam fazer onde eles onde eles costumam ir hoje nossa comunidade escolar ela é muito diversificada ela está do centro até a zona rural da cidade de Caçapava então quem são esses alunos né de repente por que eles escolheram estudar no João Gonçalves porque eles querem estar aqui nessa escola do centro com esses professores né sendo que eles gastam com transporte para chegar até a escola e muitos desses alunos se não todos não tem acesso ao passe livre porque o município de Caçapava não fornece então esses alunos acabam recebendo acabam pagando do próprio bolso dos pais os pais acabam pagando do próprio bolso para que o filho possa ter uma educação de mais qualidade aqui na nossa escola então quando pensarmos nesse público-alvo é importante nos referenciar quem são esses alunos né e ao mesmo tempo na segmentação demográfica qual o gênero são mais homens mais mulheres quantos anos tem né primeiro, segundo, terceiro sexto, sétimo, oitavo ano qual o estado civil óbvio são todos solteiros né mas é importante pensar e amplio essa orientação aos professores que trabalham também com o ensino de jovens e adultos na hora de fazer suas propostas quanto possuem de renda né isso também de repente a gente pensa num projeto que é para para trazer cartolina para comprar aquele monte de coisa esses alunos não tem condição então é um projeto que não atende essa demanda mas hoje olhando para essa questão virtual é muito importante pensarmos nos designs gráficos que podem ser produzidos porque às vezes a gente é muito pobre mas senta na frente do computador na escola e consegue produzir coisas incríveis com arte gráfica né então tudo isso é importante ser levado em consideração pensando sempre que nós estamos numa escola pública segmentação psicográfica em que meio está inserido quais são suas influências possui algum grupo ou cultura que seguem se sim quais e o que querem e o que pregam vejam bem são essas três opções de segmentação geográfica demográfica e psicográfica que ajudam o professor no momento de discriminar o público alvo de um projeto e acima de tudo conhecendo os alunos através dessas perguntas é possível criar algo que seja de fato significativo para o seu projeto de vida então além disso o professor como eu já havia mencionado ele pode criar então estratégias de marketing para incentivar estimular o interesse desses alunos além de reforçar a participação daqueles que realmente tem vontade de participar nesses projetos então a apresentação dessas boas práticas são ações que já aconteceram que vão acontecer que estão acontecendo que a gente faz esse convite para que você compartilhe mas é muito importante na hora de pensar um projeto identificar todas essas características do público alvo que são os nossos alunos das turmas as quais estamos trabalhando ainda dentro da proposta temos então projeto e proposta então temos aí três referências bibliográficas que serviram como base para colocar esse texto então segundo o PMI 2008 um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto serviço ou resultado exclusivo ou ainda segundo Vargas 2009 um projeto é um empreendimento não repetitivo caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos com intuito com início meio e fim que se destina a atingir um objetivo claro e definido sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo custo recurso envolvidos e qualidade como a gente já falou lá atrás no público-alvo as perguntas do público-alvo também ajudam a responder a construir essa proposta se a gente parar para observar quando a gente pensa num projeto ele precisa ter um começo meio e fim que seja primeiro e segundo bem-mestre que seja uma aula que seja duas, três, quatro aulas então é importante ter isso em mente o objetivo é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação o tema proposição assunto que se quer desenvolver ou provar então se nós estivermos olhando o projeto de vida desses alunos está aí um tema muito bacana para ser trabalhado competências habilidades as competências são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que podem ser desenvolvidos por meio de treinamentos ou experiências e possibilitam a atuação efetiva de um trabalho ou situação por outro lado as habilidades são qualidades que o profissional tem para realizar alguma atividade na hora de construir um projeto nós sempre pensamos primeiro no projeto para depois ir procurar na BNCC ou no currículo quais habilidades se encaixam com o projeto e eu convido vocês a fazerem um caminho diferente quando a gente pensar num projeto primeiro a gente vai procurar as habilidades para ver em qual momento é viável esse desenvolvimento para que ele seja articulado já quando nós trabalhamos a BNCC que é o currículo paulista desde o sexto ano até a primeira série do novo ensino médio elas já estão articuladas elas estão interligadas com as outras com os outros componentes curriculares então o momento de desenvolver determinados projetos que atendam determinadas competências e habilidades é importante estar coerente com a BNCC com o currículo paulista justamente para que o aluno se sinta confortável e veja significativo no desenvolvimento do projeto porque aí querendo ou não o professor trabalha articulação mesmo que os colegas não estejam contribuindo com seu desenvolvimento e o período que é o tempo destinado para a realização da ação foi falado lá em cima na proposta começo meio e fim mas é isso aí eu acredito e também não precisa ser tão repetitivo todos nós já estamos cansados já de criar projetos planos de aula planificação então é muito bacana só trazer isso como caráter de revisão para oficializarmos então o projeto do primeiro SBPA J.G. Barbosa ainda sobre o desenvolvimento então nesse slide de desenvolvimento você explica como foi a construção da proposta coloca as suas expectativas de realização então professor aqui você vai colocar o plano de ensino o roteiro de estudo conteúdos pode colocar vídeo você mesmo falando sobre isso como a gente está fazendo a nossa TPC mostrando como foi feita a proposta de desenvolvimento para esse projeto ainda sobre evidências e registros evidência é uma forma simples de entender que registros são anotações que ocorreram no passado fatos que já aconteceram portanto chamaremos esses registros de evidências pois de fato eles são a prova de alguma coisa que já aconteceu então o registro de evidências ele é muito importante porque ele caracteriza e oficializa tudo aquilo que nós fazemos todos os dias infelizmente você pode ter todo o conhecimento do mundo mas você só vai dar aula se tiver um diploma e o mesmo se aplica aos acompanhamentos pedagógicos que nós recebemos se não temos evidências para apresentar significa que a gente não fez podemos ter feito tudo mas a pessoa que vem ela não está convivendo com a gente todos os dias então ela precisa ter uma visão disso que está acontecendo e a proposta desse SBPA é justamente para que a gente leve mais confiabilidade e segurança aos pais aos nossos alunos aos nossos futuros alunos em 2022 das propostas e do que a equipe do João Gonçalves Barbosa tem a oferecer para a nossa cidade Caçapava então nossa escola está no centro da cidade é o coração pulsante da transformação social da nossa cidade se parar para pensar são poucas as cidades que possuem escolas centrais e nós estamos ali digamos na praça dos poderes o legislativo o judiciário e a escola que seria o fator científico o cultural o pedagógico que faz a transformação social e cultural das pessoas então que sejamos esse moderador de conhecimento de transformação social na vida dos nossos jovens dando sempre esperança para que eles possam cada vez mais crescer cada vez mais se sobressair por isso a importância desse evento que é destinado exclusivamente para nós professores é o momento onde cada um dos nossos professores terá oportunidade de trazer para os colegas aquilo que está fazendo da forma que está fazendo e nós vamos colocar isso para rodar avaliação descreva sucintamente como foi realizada a ação quantifique numericamente o percentual de alunos que foram alcançados e o que aprenderam aqui tem um exemplo esse exemplo foi copiado da diretoria de ensino de Taubaté que diz o seguinte avaliação foi realizada por meio de análise das produções dos alunos durante todo o processo de acordo com o diagnóstico inicial na primeira série A de 35 alunos 30% apresentavam dificuldades com relação a leitura compreensão e produção de gênero artigo de opinião após a finalização do projeto 25% deles desenvolveram satisfatoriamente a competência e habilidades propostas 75% 75% estão em fase de aprofundamento das aprendizagens olha que bacana né então se a gente puder apresentar uma avaliação daquilo que a gente fez é o começo o meio e o fim a avaliação ela é o fim a avaliação é aquele momento de segurança onde a gente vai dizer bom deu certo o que a gente fez não não deu certo agora a gente vai corrigir os caminhos é isso que é o nosso trabalho referências né referências bibliográficas é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual seguindo normas vigentes permitindo dessa forma que as informações contidas no texto possam ser efetivamente comprovadas quando necessário todo mundo já conhece existe as normas né de tratamentos no Brasil a BNTT e e é isso acho que não tem muito que falar sobre referências bibliográficas tanto que você sabe que vai colocar sites imagens que você utilizar é texto se você fizer citação de livros é muito importante colocar e caracterizar de onde foi tirado aquela frase porque é óbvio né nós estaremos nas redes sociais e isso daí vai ser vinculado vai estar disponível para quem quiser assistir então é arriscado de repente colocar a cara a tapa dizer que a gente fez uma coisa e outra pessoa vim procurar o crédito porque não foi a gente que fez ou não foi a gente que falou então é importantíssimo manter essa descrição das referências bibliográficas por segurança nossa então essa que é a importância da referência por último o professor faz um agradecimento ele pode agradecer o apoio para esse projeto da equipe gestora dos pais dos alunos agradece a todos que participaram deste evento e confere e confiaram no sucesso do projeto enfim o plano de aula enfim e também poderia gostaria de agradecer o esforço de cada um nessa jornada o apoio desses pais enfim são só exemplos que pode ser colocado aí lembrando que a proposta é que vocês gravem essa apresentação nesse formato então faz lá dia 27 vocês me viam eu procuro fazer as edições manter tudo bonitinho e a gente vai colocando para rodar semanalmente nos ATPCs durante o mês de setembro de acordo com a demanda se aparecer coisas novas para a gente fazer que é óbvio que provavelmente vai aparecer mas a gente vai dar prioridade obviamente ao SBPA para que a gente enriqueça e fortaleça cada vez mais essa colaboratividade entre os colegas não poderia deixar de falar sobre a FESESP que é a feira de ciência do estado de São Paulo é uma ação pedagógica que busca estimular e promover a formação dos estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza ciências humanas matemática inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos quem pode se inscrever categorias e subcategorias quais tipos de trabalho poderão ser escritos o que devo enviar na inscrição primeira segunda e terceira fase então se você se interessou professor que queira dar esse suporte construir algo que seja bacana despertar os estudantes para a formação científica é a proposta da FESESP e aí você é convidado a participar dessa oitava FESESP e juntos aí a gente pode fazer algo diferente levando sempre conhecimento para os nossos alunos e enriquecendo cada vez mais as nossas aulas e quem sabe também fortalecendo os movimentos sociais da nossa cidade no mais não esqueçam de responder a lista de presença participar do desdobramento ao final do nosso dia ao final das nossas formações e você que chegou até aqui muito obrigado pela sua participação não esquece de se inscrever no canal da escola participar de todas as nossas formações dos eventos ativar o sininho de notificações até a próxima JG Barbosa eu faço parte Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri